A nova programação da Noite TV Está confirmado a programação da Noite TV Se você ficou curioso de saber qual é a programação Fica até o final do vídeo O primeiro programa confirmado vai ser o Metagames Que vai ter entrevistas, esportes, análises E nós com muitos conteúdos de jogos eletrônicos Que o público-alvo do canal gosta desse tipo de conteúdo Porque o público-alvo desse canal é cultura geek Mas outro do drama confirmado é o Mask Geek Está certo que o Mask Geek é um canal no YouTube Mas o Noite TV vai adaptar esse canal no YouTube Para virar um do drama O do drama é fundado para a cultura oriental E com o canal no YouTube Vai ter animes Vai ter tudo sobre cultura oriental É uma boa E multiverso Que é um Que pelo certo vai ser um Dos melhores canais do canal Ou o melhor canal Que é o multiverso Que vai misturar cultural oriental com ocidental Assim O do drama vai ter tudo sobre cultura oriental E cultura oriental Tudo Resume tudo das culturas Que a Tateosofs Fã tem E vai ter também o reboot Um dos animes do Cavaleiros do Sotiago Um dos animes de maior sucesso da TV Aperta Eu falo TV Aperta Porque a última vez que eu assisti Cavaleiros do Sotiago Foi na Pantheonu Na RedeTV Uma das celestes de maior sucesso no exibido Que vai fazer parte das culturas Mas... Que eu pique bem a teoria Mas... É sobre o ato que vai fazer parte Não é a... Certeza que essa série vai fazer parte E se amanhã ou depois O canal no ar Confirma que essa série vai... Fazer parte das culturas Mas vai ser muito legal E se você gostou dessas Programações Tens o like E se inscreve E ativa o sininho Porque o canal mesmo Vai a estreia Já primeiro Ou no dia segundo de dezembro E se inscreve Tens o like Para... Ficar por dentro das notícias Da cultura pop Até o próximo vídeo E valeu Tchau